E aí galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô aqui com o Suto Almi e o nosso convidado aqui que a gente vai fazer um pré-exame com ele, tá? Então vai acompanhando o vídeo, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like aí pra fortalecer, vai lá na descrição, entra no canal do Almi que tem muita dica lá também no canal do Almi, tá? A gente tá aqui na área de exame de contagem, vamos mostrar pra vocês um percurso mais comum que o examinador faz aqui, tá? Então a gente vai iniciar aqui, ó, onde que a gente tá localizado, o carro fica tudo em 45 graus. A gente vai sair e entrar direita ou esquerda ali que o examinador vai pedir. Ficar sempre atento às informações do examinador, beleza? Então pode ir lá, vamos iniciar. Preparado já, né? Sim. Então bora. Vira a chave, liga. Agora você vai apertar o freio, soltar o freio de mão. Bora, hein? Seta, sempre pôr a cabeça lá de fora na hora de sair e vambora. Tira o pé todo da embreagem, ó, e coloca a segunda marcha. Agora a gente vai virar à direita, ó. Seta pra direita, olha no retrovisor do meio do lado direito e posiciona mais à direita, ó. Posiciona mais à direita, não pode ficar com o pé no pedal igual tá aí, ó. Aí. Agora freio primeiro, depois embreagem. Parou. Leandro, você tem no lugar. Coloca a primeira. Insiste na seta, olha no setor visores. A gente vai pra direita. Aqui é muito comum de ir pra direita, tá, galera? Vai virando. Isso. Isso aí, tá virando o volante certinho. Segunda, vambora. Fica mais à direita aqui, posicionada, que são dois carros. Aqui se for mais rápido, fica mais à esquerda. A gente não pode ir no encostamento, fica mais aqui, ó. Isso. Isso aqui, ó. Alinhada aqui, beleza. Aqui na frente, ó, tem uma descida. É muito comum pedir pra parar. Ih, tá fechado o trânsito ali, olha lá. Pisa no freio aí. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos voltar aqui, galera? A gente vai fazer outro percurso que o examinador faz também. É, vamos virar aqui. É, vamos virar aqui. Aqui que tá fechado a gente vai fazer. A gente virou à direita, agora a gente vai fazer quando for virando à esquerda, por causa do trânsito tá fechado. Aqui também tem uma descida, a gente vai fazer um controle, tá? Certo pra direita, olha o retrovisor aqui do meio, ó. E do lado direito. Aí você vai posicionando, sem o pé na embreagem, vai encostando aqui, ó. Pode encostar. Vamos encostar aqui e fazer um controle. Certo pra direita, exige na seta. Pé no freio. Antes da placa lá, ó. Vem encostando, pode encostar mais. Vem pode encostar mais. Pode encostar mais. Aí freia, primeiro. Sempre o freio primeiro, embreagem. Agora a gente vai fazer o controle, ó. Marcha ré. É só puxar, isso. Antes de soltar o freio, você deixa um pouquinho, tremei, ó. Aí, solta o freio. Aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho na embreagem, vamos parar. Solta. Aí, acelera. Aí, primeiro, nós vamos fazer isso. É parar o carro, ó. Parou o carro. Beleza? Assim que parou, beleza. Agora a gente vai dar a marcha ré. Lá no vinho traseiro, tem o número 3 e o 4, lá, ó. Deixa eu tentar virar a câmera aqui, ó. Tem o número 3 e o 4. A gente vai olhar o 3 e o 4 na quina do meio-fio. O 4 vai ficar em cima, né? E o 3 vai ficar na parede do meio-fio, lá. Pode olhar pra trás aqui, ó. Isso. E vamos dar uma rézinha. Talvez a visão aqui do retrovisor tá diferente. Mas vamos lá. Pode dar ré. Solta mais pra ele andar um pouquinho mais rápido. Agora joga um pouquinho pra fora, senão vai encostar. Pode ir, pode ir soltando. Vai soltando a embreagem, joga um pouquinho pra fora. Aí, vai. Pra soltar o pé na embreagem mais. Aí, para agora no controle. Aí, parou. Quando o carro começa a embalar, galera, aí o examinador já pede pra parar no controle, geralmente, tá? Fica atento que aí você vai apertar a embreagem e soltar igual ele fez aqui, ó. Parou, bacana. Agora a gente vai sair. Pisa no freio primeiro. Sempre pisa no freio primeiro, depois na embreagem pro carro não voltar. Se o morro for muito forte, ele acaba voltando. Aí você aperta o freio e depois a embreagem. Isso mesmo, Alme? Isso mesmo. Vai voltar aí? Vambora. Segunda. Vai ser direto? Direto. Ali a gente vai virar à direita. Eu acho que ele vai até fechar também, não é? Acho que vai lá embaixo. Virar à direita ali mesmo? A gente faz o retorno. Aqui? É, mesmo. Isso. Em cima do R e do EI, ó. Para. Assim que sumir a faixa ali, você para. Isso. Vou virar aqui de novo. Vambora. Isso aí? Vambora. Primeiro na marcha. É esse. Vambora. Primeiro cantinho, assim. Isso. Vambora. Isso. Desviou. Tem que dar seta, ó. Aí pode desenvolver o carro. Vamos desenvolver. Terceira. Isso. No máximo... Jogou a quinta? É. Então, ok. Segura. Para de ser. Tiquinho. Não foi? Foi a primeira. Vamos fazer o retorno aqui, que tá fechado. Tá dando ruim demais aqui, velho. Fechado ali de novo. Isso aí, cara. Não tem nome. É, aqui tá osso, viu? Tá tudo fechado o trânsito hoje, galera. A gente vai para a esquerda. Liga certo. Tira o pé do embalão para ficar com o pé apoiado. Aí você vai posicionando mais a esquerda possível. Mais a esquerda. Do lado da faixa amarela aí, ó. Esquerda. Vamos virar a esquerda. Aí você posiciona do lado da faixa amarela, ó. Essa regra de circulação aqui, ó. Conta muito na hora do exame, tá? Tem gente que não faz nem uma manobra e já é reprovado porque não circula direito. Tem que posicionar mais a esquerda um pouquinho assim. Assim que passar o meio da rua ali, ó. Retrovisor passar do meio da rua. Aí você vira, ó. Olha lá. Olha lá. Aí, ó. Pode ir. Pode ir. Tem primeira. Pode ir e entrar aqui, ó. Atrás da boeira, ó. Porque aí você sai na esquerda. Pode ir. Aí. Segunda. Beleza. Vamos virar a direita. Agora a gente já vai fazer um controle de embreagem para finalizar, que é na subida. Pode tirar o pé do embreagem. Tá ficando com muito pé na embreagem, ó. Isso aí é falta média na hora do exame. Aí a gente não vai parar, ó. Parar sem usar o freio. Seta para a direita. Olha aqui. Vai encostando. Encostando. Encostando mais para não ficar longe. Encostar mais. Encostar mais um pouco. Mais. Mais. Aí, pronto. Agora põe em primeira. Não, não pode pisar no freio. Não pode pisar no freio. Não pode. Vai soltando. Aí. Pronto. Aí você pisou no freio. Não pode pisar no freio. Aí se pisar no freio, perde quantos pontos? Ficou longe, ó. Ficou longe, né? Não. Aí se o examinador quiser te dar oportunidade, você faz outro. Se não, na verdade não perde ponto. Ele pode te reprovar instantâneo. Instantâneo. Né? Mas, geralmente, às vezes você vê que você dominou bem, como foi o seu exame, ele te dá outra oportunidade em outro local. Mas isso é eliminado. Porque aí você descumpriu com a etapa do exame. Tá? Pode sair agora. Pode sair. Certo. Vez pra fora. Leve. Bora. Vamos virar a esquerda. Próxima. Então aqui lá. Liga a seta pra esquerda. Isso. E já foi posicionado. Agora vai ser certinho, ó. Vai do lado da faixa amarela. Pronto. Vai diminuindo com a preferência aqui do carro. Na hora que passar o retrovisor passar no meio daquela rua que a gente vai entrar, ó. Você vira. Aí você sai direito. Pode ir. Vambora. Aí. Isso aí. Agora vamos parar a pé da árvore aqui, ó. Sem usar o freio. Aqui não vamos dar outra oportunidade de fazer o controle. Não pode usar o freio. Ebreagem. Agora, ebreagem primeira. 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 Vai soltar. Aí. Beleza. Só que ficou longe do meio-fio, ó. Tá vendo? Ficou muito longe. Tem que ficar 30 centímetros do meio-fio, tá? No máximo 30 centímetros. Aí pode sair agora. E o controle ficou bom, tá vendo? O controle tá bacana. Fazer acelerar um pouquinho mais. Beleza. Agora a gente vai parar a pé da árvore ali e finalizar o exame. O exame é só isso, galera. É um controle na subida, um na descida. Fazer corretamente as conversões, né? Convergir a direita mais a direita, a esquerda mais a esquerda. Não esquecer de olhar no retrovisor e sinalizar. Vamos parar aqui, ó. Pode passar mais. E aí, Almir? Como é que foi? Ficou um pouco nervoso, parece, né? Se fosse no exame. Se fosse no exame, tinha sido reprovado. Ia voltar depois. Se der reprovado. É isso aí, galera. A gente mostrou pra vocês aqui a vida real. É isso mesmo que acontece. Fico um pouquinho nervoso, ó. Às vezes ele deixou duas vezes, ele não encostou corretamente. Ficou muito longe. Eu dei a oportunidade de fazer de novo. Ficou longe de novo. Pedi pra fazer o controle. Ele esqueceu e pisou no freio. Então, isso é o que mais acontece na hora do exame. Acaba reprovando. Vai juntando as coisinhas. O domínio do carro, ele tem. Vocês viram que ele domina bem o carro. Ficou muito com pena em viagem também. Sentiu um pouquinho a pressão do exame. É, eu dei pra exame. Mas é isso aí. Valeu demais. Isso aí. Vamos juntos. Valeu. A galera, ele também tem o Instagram. Vou deixar o Instagram dele aqui também, tá? Pra vocês seguirem ele aí. Valeu? Valeu. Você já foi reprovado no exame do Detran? Sabia que tem um passo a passo pra ajudar você a passar no exame? Aqui abaixo. O Tiago também tem aula bônus lá. Justamente pra ajudar você. Então, clica aqui abaixo agora. Se você clicar, você vai ganhar um descontão. Passo a passo pra ajudar você a passar no seu exame de carro hoje. Vai lá.